Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Os policiais do 3º BPM, a Meyer, realizaram uma operação no Morro do Urubu, OCV, em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, e conseguiram efetuar apreensões consideráveis. Com informações, estouraram o paiol do tráfico dentro da comunidade, encontrando fuzis de diversos calibres, coletes, carregadores e materiais usados para adicionar no armamento. Ao todo, foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas, revólver. 38. Colete balístico e diversos materiais para realizar a montagem e a manutenção dos armamentos dentro da comunidade do Urubu. O tráfico do Morro do Urubu é patrocinado e sustentado pela cúpula do Complexo da Penha na zona norte, e na última semana, levaram um baque dos rivais do TCP, perdendo um soldado e um fuzil que estava em seu porte. O tráfico do Morro do Urubu é patrocinado e sustentado pela cúpula do Urubu. O tráfico do Morro do Urubu é patrocinado e sustentado pela cúpula do Urubu.